Qual que é a parada aqui que a gente vai fazer agora? Como ontem, foi ontem, não foi? Foi, foi ontem. Ontem a gente começou, eu comecei a sugerir o repertório de E4, aí estudando contra E5 e recomendando a Fui Lopes como uma linha inicial para estudar, né? Então vamos dar sequência mais ou menos onde a gente parou, né? Então primeiro, bem, acho que eu não preciso mais de explicar as características típicas do E4, então a gente seguindo o E5 e tal, a gente, mais ou menos onde a gente parou dentro da abertura espanhola, né? Então assim, só frisando de novo, o que é que eu gosto da abertura espanhola? Porque é uma abertura que ela não quebra nenhum princípio do jogo. A abertura aqui, isso assim, principalmente para o foco do jogador iniciante, né? Mas obviamente jogadores mais avançados também podem jogar Rui Lopes. Você desenvolve duas peças, você domina o centro com pelo menos um peão e às vezes dois, e você consegue rocar tranquilo, sem muito estresse. Então eu acho que é uma abertura, claro, que a italiana, como eu disse, também é possível, óbvio, mas a gente tem que escolher uma, né? E outro ponto positivo em favor da Rui Lopes, só relembrando, é uma abertura que eu posso ter até enganado nessa informação, mas eu arrisco a dizer que todo campeão mundial já jogou ela alguma vez na vida, ou já teve ela no repertório. Eu não lembro de um campeão mundial que nunca jogou Rui Lopes, eu me espantaria com essa informação. Talvez tenha, né? Então é muito fácil de achar partidas bem jogadas na Rui Lopes. De brancas e de pretas, inclusive. E principalmente essa galera da elite atual aí, do xadrez, assim, Calce, Caruana, Guiri, Nakamura, todos eles jogam a Rui Lopes em algum momento. Tanto de brancas quanto de pretas. Tá, então a gente estava vendo aqui o lance a6, que é o lance que afronta o bispo. A gente já viu que não adianta fazer o plano de tomar e tomar, porque tem aquele dama d4. Então o lance que eu sugiro é bispo a4. Claro que pode jogar Rui Lopes nas trocas, mas aí tem a história do par de bispo e tal. E aí o lance cavalo f6, atacando o peão de e4. Existe também, né, uma espécie, uma versão tartia, né? Com um certo delay da Rui Lopes nas trocas. A diferença é que o cavalo em f6 não deixa o f6 acontecer, mas não entrar muito nesse etário, porque não é nem a linha que eu vou indicar vocês jogarem, pela preservação do par de bispos, né? E esse é o bispo espanhol, é muito importante preservá-lo, né? Muitas vezes ele volta pra b3 ou pra c2. Tá, e aí nessa posição, igual eu falei ontem, a gente roca, não precisa desquentar a cabeça dessa captura, tanto ela direta quanto ela, por exemplo, b5 e cavalo por e4, coisas assim. A gente não precisa se preocupar com isso agora, porque não é tão difícil da gente recuperar o material, né? E esse lance, tipo, que é jogável, ele é um lance arriscado pra quem tá começando o xadrez, do ponto de vista das pretas aqui, porque o rei tá no centro, né? Então, só lembrar o que eu falei ontem, eu acho que a prioridade, principalmente do jogador de pretas, tem que ser rocar. Dessas aberturas abertas. Assim, quanto mais iniciante for, mais isso tem que ser a prioridade. Entendeu? Porque a colocação do rei é um problema que é muito fácil de pesar absurdamente no resultado da partida. O rei exposto, isso, claro, não só nas partidas de iniciantes, nas partidas, assim, todas as partidas do xadrez, a exposição do rei ou segurança do rei, ela tem um peso muito grande, mas eu vejo que quanto mais iniciante, mais isso é decisivo. Essa questão de estar rocado, não estar rocado, levando ataque ou não levando ataque. Claro que jogadores mais experientes, eles podem flertar ali com o perigo de deixar o rei no centro, coisa do tipo. Porque às vezes a pessoa tem um cálculo e um entendimento estratégico mais aprofundado. Mas o iniciante ficar fazendo hora com o rei no centro é uma coisa complicada. Ele até pode, se ele, sei lá, estiver muito estudadinho na variante, mas é melhor não arriscar. Então aqui a gente viu que o lance melhor, assim, o lance mais confortável é bispo e7. Então a variante que eu não mostrei ontem, mas eu acho que é válido mostrar agora, que acho que eu esqueci mesmo, que é o desenvolvimento, em vez do bispo vir para e7, em vez de, né, fazer aquele sólido rock e tal, dá para jogar aqui com o bispo e7 ou o bispo e5. Tem as duas versões. Então, por exemplo, o lance principal, um dos lances principais é bispo e7. E aí você pensa assim, ah, mas qual que é a diferença dessa variante? Ah, só um detalhe. Tomar em e4 aqui seria, de novo, um problema. Deixa eu até conferir aqui. Escavala por e4, ah, d4 e transpõe. Para aquela variante que a gente viu ontem, que é a Rui Lopes aberta, né? Eu não entrei tanto em detalhe na Rui Lopes aberta, mas só, recapitulando, ataque aqui, bispo e6, tem que defender e desenvolver peça. E aí a gente tem tanto c3, quanto cavalo d2 como opções aqui. Também dá para jogar da me2 e tal, né? Por exemplo, esse é o lance mais utilizado. Aí tem até aquela variante lá que rola o sacrifício em f2, né? Por exemplo, bispo e2 para expulsar o cavalo e ele manda bala em f2. Essa posição, claro, que ideia não é, digamos, aprofundar nisso aqui agora, mas assim, há uma posição que tem compensação. E acho que a partida que eu estava tentando lembrar ontem, que era o Kalsing de brancas contra o Manejarovi de pretas no Grand Chess Tour, né? Que foi mais ou menos esse tipo de posição, né? Aí um pouquinho mais a teoria, só para a gente ver como que o branco desenrola aqui o jogo. É, assim, tem que ficar esperto um pouco com esse rei, mas o preto ainda não tem nada concreto, né? Isso aqui, deixa eu ver. Isso aqui já aconteceu alguma vez na vida, né? O branco devolve um pouco do material, porque, por exemplo, qual que é o balanço material disso aqui? O branco tem quatro peões contra seis, tem dois peões a menos, mas o branco tem quatro peças, sendo três peças menores, contra três peças. Então, é o que a gente chama de duas por uma. Possivelmente está compensado, sem entrar muito aqui em detalhes, né? Então, claro que, de vez em quando, vai ter uma baguncinha dessa, mas eu acho que essa é uma baguncinha que o jogador de brancas não tem que temer. É interessante devolver aqui o material, né? Para poder trocar as amas e o rei não ficar tão exposto, né? Isso é um conceito também, um princípio defensivo. Tá, vamos voltar aqui um pouco, que isso a gente até viu um pouco ontem, né? E claro que tem formas, digamos, mais sólidas. Ah, Molina, eu fiquei com muito medo desse cavalo F2. Tem como evitar isso? Tem. Aqui, se não me engano, se você quer evitar isso, que você vai jogar cavalo D2 direto, sem C3. Porque agora o bis C5 já não tem a mesma potência de antes. Deixa eu até ver por quê. Acho que é cavalo por E4, cavalo de E5, é isso? Deixa eu ver. Vamos supor, será que isso aqui dá? Ah, bis por E6. Deixa eu ver isso aqui. É que eu já vi isso aqui alguma vez na vida. Acho que já jogaram isso comigo. ou eu vi algum Super GM jogando isso. Não lembro qual que era. Bem, eu acho que o preto... o refio, o refio, o refio. É. Parece. Controlou a casa D4, evitou esse, possivelmente vai vir um lance como Rea2, bispef4, ou bispef3. Beleza? Essa posição me agradaria de brancas. Eu acho bacana isso aqui, porque aqui dá pra gente aprender um outro conceito, né? O branco tem duas ilhas de peões, o preto tem três. O que é ilha de peões? São aglomerados de peões, né? Então, por exemplo, aqui é um pequeno aglomerado, aqui outro, duas ilhas. Aqui é um aglomerado, aqui outro, e aqui outro. Então, as pretas têm três ilhas. Geralmente, quanto mais ilhas de peões você tiver, quer dizer assim, quanto mais espalhados os peões tiverem, pior estrategicamente está a sua posição. Às vezes, não é isso que vai ditar quem vai ganhar um jogo, porque às vezes o jogador de pretas compensa isso com alguma outra coisa, né? mas é só para entender. Bem, interessante isso aqui. Eu acho que já vi alguma partida nessa posição. Eu vi exatamente essa ordem. Quem que jogou isso? Agora eu não lembro. É. Será que foi o Lene Edoulin? Ah, não lembro. Não vou lembrar. Mas tudo bem. Eu acho que foi o Lene Edoulin. Alguma coisa me disse que foi uma partida do Lene Edoulin. Mas tudo bem. Então, Rui Lopes Aberta ela tem essas bagunças, sacrifícios assim. Talvez por isso se chama Rui Lopes Aberta, porque dá um jogo bem aberto. Mas assim, o conceito principal que a gente pode aprender olhando rapidamente uma variante dessa é esse lance explosivo que deixa as peças com possibilidades muito ativas. E tudo bem, o preto ganhou um peão temporariamente, mas ele não consegue sustentar, porque as peças brancas ficam ativas. Tchau. Tchau.